When the world turns it back on you, you turn you back on the world. O mundo é um lugar estranho. Sim, sim. Principalmente em casas de banho públicas. É verdade. Não tem que ser públicas. Basta ser... Privadas? Não, por exemplo, no teu trabalho a casa da minha é pública. É pública? Não é bem pública? É uma parceria pública ou privada? É usada pelo menos por 200 pessoas, não é? Que trabalham aqui dentro. Sim, mas não é bem pública no sentido... Bom, enfim, tu percebes o que eu quero dizer, não é? Conheces as pessoas todas que lá vão, não é? Certo, e também de vista. Sim, ok. Ok, mas sim, mas importa esclarecer. A casa de banho do local de trabalho é pública ou não é pública? É pública ou não é pública, exatamente. É privada, mas para um grupo alargado de pessoas. Bom, não há coisa que inquientam mais as pessoas do que ter que ir uma casa de banho fora de casa. Quando digo fora de casa, não é na veranda. Quando nós temos a nossa casa, a nossa própria casa de banho. Principalmente quando o uso que lhe queremos dar implica sentarmos na dita sanita, não é? Na verdade, quando a natureza chama... A malta vai. O que podemos fazer para evitar, não é? E como tal, temos que optar por uma solução que reduza a nossa exposição a potenciais germes, bactérias similares e derivados. Ui! Ok? Ao longo dos tempos, o ser humano foi aperfeiçoando várias técnicas e táticas e acho que neste momento existe um modus operandi, podemos chamar assim, consensual na sociedade internacional. Ah, é? Estudaste isso? Estudei, estudei. Ok. Fiz até inclusive inquéritos de rua. E qual é a conclusão? Então é assim, a primeira coisa a fazer é pegar num molho de papel higiênico. Atenção, eu não disse que era mais amigo do ambiente. Pois! Já estou a torcer o nariz, é essa opção. É pegar num molho de papel higiênico, pode ser uma folha, pode ser duas, pronto, deixa ao seu critério, é o QB, folhas QB... Ainda bem que deixas ao meu critério. Ó, Tio e toda a gente. Folhas QB e borrifar com o desinfetante que costuma estar disponível nestes WCs, não é? Às vezes. Se não houver, podes sempre usar também, por exemplo, o álcool de gelo que usas para desinfetar as mãos. Olha, boa ideia. Quem sabe, não é? Se, pronto, se limpa... Se desinfetar as mãos também desinfetar as sanita, não é? E se estiveres muito aflitinho, já foste. Mas vá, continua. Enfim, o tempo... O tempo... Continua a correr, é verdade. O tempo urge. Há aqui uma salvaguarda, uma salvaguarda não, um ponto a mais para este papelinho que é usado para desinfetar o tempo de sanita, que é... Ele tem também uma função adicional muito importante... Que é qual? Que é a protege os nossos glúteos de eventuais salpicos. Ah! Tem uma função anti-salpico. Boa, boa, boa. Sim, sim. Amortiza... Amortiza, não. Amortiza o salpico. Amortece ali, assim, qualquer eventual ocorrência. Pronto. Depois, o passo seguinte, depois de forrar e meter o papel anti-salpico na sanita, passa por forrar muito bem todo o tempo da sanita com o papel higiénico. Mas cortas quadradinho a quadradinho? Ou és a pessoa que vai assim à bruta? Não, à bruta, à bruta. Eu sou capitalista, tipo. É logo em quatro, percebe? Parece só fazer uma cama, não é? Dobras o lençol em cima do tempo. Lá atrás, exatamente. Forro o tempo à francesa. Depois faço aquela coisa assim, não é? Aquela dobrinha. À espanhola. Não, a espanhola é aquela... Não. É a que fecha embaixo, é a espanhola. Pronto. Isso, pronto, tu percebeste. Não sei. Também não percebo nada disso. A francesa é a unha, não é? Não interessa. Convém forrar muito bem, então, o tempo com o papel higiênico. Depois disso, disto, parece que é seguro sentarmos em segurança na dita sanita. Estranhamente, não percebo porquê, esta camada de papel higiênico dá-nos uma estranha... Uma estranha, não, uma incrível sensação de segurança que aparentemente não tem qualquer razão de ser, não é? Não é seguro, afinal. Não é seguro, a minha questão é, o que é convencionou que forrar o tempo da sanita com um papel ultra fino nos produziu do que é que fosse? Não sei, nunca pensei sobre isso. Porque eu não uso essa... Ah, não usas? Não. Até como é que tu fazes? Agachamentos. Agachamentos? Fala uma coisa, sou uma mulher que se exercita. E que tipo de coisa é que tens que fazer à casa, vem para fazer burpees na casa de banho? Não é burpee, é um agachamento. Ok, um agachamento. Fica ali. É bom, trabalha, ok. Ok, ok, ok. Não mexe. Portanto, já tens muito bem resolvido aquilo que vais fazer, que é para pensar. Pá, tenho três agachamentos, não é mais difícil. Ok? Quanto é para que eu aguento? Ainda por cima, hoje fui treinar, estou aqui à rasca aqui das pernas. Pronto. Agora, eu penso nisto que é, será que os germes e as bactérias vinham todos fanfarrões e fanfarronas em direção ao nosso corpo e depois vem o papel higiênico e ir de umas para as outras? E aí a malta, aborta a missão, aborta. Sim, que este papel fino... Este espertalhão forrou o tempo da sanita, não vamos lá de nenhum assim. Vamos voltar para trás, daqui não levamos nada. Mas se assim é, se este papel higiênico tem esta propriedade tão magnífica, porquê que as máscaras que usámos, por exemplo, durante a pandemia não eram feitas de papel higiênico? Se calhar eram. Achas? Aquilo também tinha assim um ar... Não sei. Como é que podemos ter esta certeza? Não sei. É inverter os papéis, não é? É usar um papel higiênico como máscara e usar a máscara como papel higiênico. Exatamente. Exatamente. Pronto, é que se assim for também, podemos dar outras utilizações. Mas é ao papel higiênico, não é? Por exemplo, podemos usá-lo como pensos para fazer curativos, não é? Para que... Se ele está desinfetado, não. Exato. É impecável. E outra coisa, também podemos meter-lo, por exemplo, nos capos do carro. Sim. Percebes? Porque ao mesmo tempo diminui as emissões nocivas, porque aquilo não deixa passar os germes. Já for, sim. E ainda perfuma o ar caso o papel higiênico seja perfumado, não é? Isso parece-me tudo tão errado. Eu acho que o papel higiênico que só faz é mal à saúde, na verdade. O quê? Mas já viste pessoas que passam por o papel higiênico e pensam, ai, estou-me a sentir tão mal agora. Desmaiam logo. Desmaiam. Não, o papel higiênico não nos faz bem. Não nos faz bem à pele, aquilo não nos faz bem. Devíamos usar todos uma mangueirinha, um chuveirinho. Então, mas... Mas é verdade o que eu te estou a dizer. Uma mangueirinha e um chuveirinho? Sim, sim. Em todas as casas de banho públicas, por favor, obrigada. Ok, 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 ok. Mas depois, sabes, podia haver bullying, que é aquela malta que diz, não tranca a porta por dentro e há uns potelhão que entra e mangueirada nele. Já viste? Era um dois em um. Por acaso, olha, estou contigo. Estou contigo. Estou contigo. E mangueiras das casas de banho públicas. Bora lá. É um mundo perigoso lá. É um mundo pequeno, depois de tudo. Não!